Então, acho que é muito mais uma questão de que energia vai ser usada para que esse processamento do Bitcoin seja feito do que necessariamente dizer que gasta mais energia do que a Argentina, a Suíça. Porque não faz sentido. A gente está comparando uma indústria com um país. Acho que até o título de curiosidade, o gasto energético das luzes de Natal dos Estados Unidos, ela também gasta mais energia elétrica que a Suíça, ela também gasta mais energia elétrica que a Argentina. E eu não vi ninguém lá reclamando das luzes de Natal na Times Square. Então, a gente está falando de uma indústria. E quando uma indústria cresce, ela consome energia. A gente tem que discutir muito mais a fonte do que o tamanho.